Fala animalucos, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Recebi uma cantada no shopping, veja só que absurdo! BDBAGES Eu estava passando pelo shopping e de repente ouvi uma voz. Ei gatinho! Hã? É, você mesmo? Eu? Vem cá ver uma coisa comigo, eu prometo que você não vai se arrepender. Nesse momento eu pensei, eu vou ou não vou? Pô cara, você está perdendo tempo, vai, deve ser legal. Ani maluco, não se distraia com essas coisas, siga o seu caminho. Ué cara, vai lá, deixa de ser frouxo. Tá bom, eu vou. Cara, quando eu cheguei lá, olha que coisa mais linda. Então decidi escolher o álbum no Papai do Céu e saiu o álbum simples. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Com o álbum nas mãos, fui atrás das figurinhas. Uau! Então galera, como vocês viram, eu acabei de comprar esse kit. Ele vem com 50 figurinhas, eu achei muito legal. E de cara eu já descobri uma coisa que eu não sabia. Se vocês observarem, cada pacotinho aqui vem com o nome. Stickers, cromos e figurinhas. Então descobri que isso significa absolutamente nada. Eu nunca tinha comprado, vou abrir junto com vocês. Vamos descobrir o que é que vem em cada pacotinho desse. Vamos lá, Ani malucos. Vamos abrir o primeiro pacote de figurinhas. Muita emoção. Bom, já estou vendo aqui uma figurinha dourada. Com essa figurinha do País de Gales. Muito bonita. Realmente gostei bastante já. Bom, já estou vendo aqui uma figurinha de um traque Thomas Miller. E vamos lá, vamos abrir mais pacotes. Vamos lá, vamos lá. Então galera, essas são todas as figurinhas que vieram no kit que eu comprei. Gostei bastante. Veio bem diversificada. Então é isso galera. Decidi pegar o álbum capa dura. Eu achei bem mais bonito. Bem mais robusto. E realmente muito bonito. Agora vamos tentar colecionar. Porque está complicado. O bicho é caro. E as figurinhas que veio. Que eu peguei até agora são essas. Tem figurinhas bem bonitas. Eu não peguei numa especial até agora. Mas é isso. Achei muito bonita essa da Itália. Antiga. Antiga. E vamos ver. Vamos ver se a gente consegue colecionar esse álbum. E vou começar rolando as do Brasil. Então é isso galera. Até agora o que eu mais consegui preencher foi o Equador e a Sérvia. Sérvia tem um brasão. Eu achei muito bonito. Essa figurinha bem bonita. E de repetidas até agora são essas duas figurinhas. E é isso galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí